Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Um dos grandes desafios para que as empresas contábeis alcancem a rentabilidade e o lucro almejado é a questão da precificação dos serviços. O tema que gera muito debate foi foco de um fórum realizado pelo Sescap Paraná com apoio da Fenacom. A nossa iniciativa é mudar primeiramente a forma de pensar do profissional da contabilidade, porque muitas vezes nós somos apegados ao técnico, ao fazer. E nós não pensamos em estratégias. E como nós queremos que o profissional da contabilidade pense de forma diferente e ele pense de uma forma empresarial, nós temos a certeza que através dessas discussões nós vamos fazer com que eles repensem as suas empresas, repensem a sua forma de gestão e também a forma de precificação. Porque eu tenho certeza que os clientes, vendo essa mudança de postura por parte do empresário, certamente também vão valorizar e reconhecer mais o profissional. O fórum apresentou estratégias regionais com o objetivo de compartilhar ideias e soluções. Temos em todo o Brasil formas diferentes, clientes diferentes e nós precisamos de uma metodologia para que isto venha a identificar aquilo que nós precisamos precificar. termo extremamente importante e que meio que um tabu no meio das nossas empresas de contabilidade. O que seria uma obrigação nossa ter isso no nosso dia a dia, porque nós somos especialistas em processos, em montagem de custeio. Então, nada mais justo do que levantar esse tema e trazê-lo nesse evento. O Sescom São Paulo apresentou a pesquisa realizada com empresas contábeis do Estado, destacando algumas situações preocupantes, tais como 60% das empresas contábeis não realizam balancetes mensais, o que influi no controle de distribuição de lucros e mensuração dos custos de seus clientes. 50% das organizações pesquisadas não atendem empresas do lucro real, lembrando que se for por causa do SPED contábil, a exigência agora também é para o lucro presumido. Por outro lado, com o aumento da complexidade dos serviços contábeis, as mudanças de legislação e FRS e outras tantas complicações, o valor dos honorários aumentou entre 2010 e 2014 em 116%. Hoje em dia, os métodos de precificação para o nosso segmento têm mudado bastante, até porque o volume de informações já não é mais determinante. Ele ainda é importante, mas a quantidade de lançamentos contábeis, fiscais, tributários, etc., já não é uma coisa determinante para a precificação, devido à nota fiscal eletrônica e todos esses arquivos eletrônicos que os nossos clientes são obrigados a entregar. Então a gente precisa de metodologias modernas para chegar no cálculo justo do preço dos nossos honorários. A apresentação de São Paulo ainda trouxe o estudo realizado pelo professor da Unicescom, com técnicas de precificação levando em conta os riscos. Um cliente novo, que nunca está sendo aberto agora, como é que eu mitigo o risco? O comportamento passado do seu sócio. Se o sócio é uma pessoa idônea, tende a empresa também ser. Caso contrário, tem que se analisar o comportamento. Empresa antiga, analisar uma série de variáveis. Nós temos a normatização 1010 do CRC, que prevê todo o processo de fluxo de troca de profissional, responsabilidade técnica. E isso, existe um relatório, uma informação que pode ser analisada. E os senhores mitigarem o risco. Porque quanto maior o risco, maior a possibilidade de materialização. Também estruturamos a parte de precificação de serviços não recorrentes, que são serviços de consultoria, que possuem uma metodologia diferente. E por fim, buscamos também a mensuração de desempenho, onde são abordadas diversas questões relacionadas aos gastos incorridos, às lucratividades, às ineficiências operacionais, o custo oculto, que também é apurado, e toda a questão de planejamento financeiro, que tem por finalidade a disciplina dos recursos econômicos aplicados, e um planejamento para que os empresários possam, dentro das políticas adotadas de gestão, melhorar seus resultados e ter um crescimento econômico da empresa. O exemplo explorado pela região nordeste, tratou das estratégias e oportunidades de negócios vindas das novas obrigações. mostrando a importância da venda de assessoria baseada nos riscos e custos. Além disso, mostrou o quanto a gestão das empresas pode ser importante para a lucratividade. Então, aquele empresário que começa a adotar critérios, começa a enxergar os seus custos das suas empresas, ele vai começar a pensar se aquele cliente está dando prejuízo, se está dando lucro, se aquele segmento, ele pode até se especializar em algum segmento, para fazer com que valorize cada vez mais a nossa atividade e comece a cada vez mais minimizar aquela guerra que existe de preços honorários entre uma empresa e outra. Os representantes da Serra Gaúcha apresentaram um exemplo, onde a precificação é formada a partir da medição extremamente precisa de custos. Na nossa empresa, nós desenvolvemos uma metodologia de mensuração dos tempos de envolvimento, o que nos permite termos uma estatística de envolvimentos a partir de determinados serviços, considerando a sua complexidade, e por conta disso, tenhamos uma metodologia de precificação, de orçamentação mais exata, mais objetiva, dentro da proposta de negócio que se pretende ter. O Sescom Pará enfatizou a importância de valorizar os serviços contábeis junto aos clientes, apresentando a eles informações sobre responsabilidades e riscos assumidos pela empresa contábil. Além das demandas quantitativas, nós também temos as demandas relativas a risco, que estão envolvidos no trabalho, que são riscos financeiros, e principalmente o risco penal e civil, que nós somos também corresponsáveis com o empresário em atitudes dolosas ou culposas. A Comissão de Precificação do Sescap Paraná apresentou estudos e soluções tecnológicas para medir custos através do tempo e diagnóstico de clientes. Chegamos à conclusão de que o tempo é a base para essa precificação. Com base nessa metodologia que a COPSEC desenvolveu, nós escrevemos um livro, o Honorários Contábeis, e também um software, o CTPRES. Essas ferramentas proporcionam aos contadores, aos empresários contábeis, a implantação dessa metodologia com bastante facilidade. Porque é muito fácil você pegar uma tabela ou o preço da concorrência e passar como proposta de orçamento, sem saber, na realidade, se está tendo lucro ou prejuízo. Então, é indispensável hoje que um contador, com uma gestão participativa, com uma gestão eficiente, deixe de fazer os seus cálculos, os seus custos, e forme seu honorário de forma justa para o cliente. Pretendemos mudar a cabeça nossa, de nós empresários, onde que saibamos qual que é o lucro líquido, real, por cliente, e esperamos que aqueles colegas que praticam preços, que ele não sabe por que ele não consegue sobreviver, por que ele continua andando de bicicleta, enquanto tem concorrentes, colegas dele que conseguem andar de carro, ter uma casa boa, tirar dias de férias, para que ele veja e faça a mesma coisa, começar a praticar honorários mais justos, honorários melhores. Roberto Assef, professor especialista em precificação, fez o fechamento do evento e lembrou a importância de começar o processo analisando o valor percebido pelo cliente. Tem um custo. O custo é elevado ao preço, seja de que forma for, pela contribuição, pela absorção, seja como for, pelo chute, seja pelo que for, pelo markup, esse preço é elevado ao cliente. Ele não gosta, ele não compra, ele não compra. Ou seja, eu parto de um elemento, um elemento do preço. O custo é um elemento do preço. Custo é custo, preço é preço. Eu parto de um elemento do custo, de um elemento do preço para formá-lo. Tem alguma coisa errada, porque esse cara, esse último cara, que é esse cliente, só vai ser ouvido no final e, eventualmente, ele não quer. Ele não quer. Eu posso mudar o processo. Eu posso saber o que é que ele quer. Não existe uma metodologia ideal de precificação. Existe a metodologia que a empresa se adequa, a qual ela se adequa. Não existe o preço certo. Existe a lógica. O preço certo, se é que ele existe, eu diria que é muito difícil encontrá-lo, está muito associado à percepção que o valor dá, que o consumidor dá àquele bem adquirido, àquele bem produto, àquele bem serviço. Se a empresa encontrar essa equação que define o comprador satisfeito com o bem e com o preço ideal para a empresa, nós encontramos o preço certo. Então, essa seria, hipoteticamente, a metodologia. Existem métodos de custeamento, de como você leva o custo para o serviço, para os produtos, mas esses todos, eles são discutíveis. As empresas adotam vários métodos. Não existe o certo nem o errado. Não existe o mais apropriado. O Fórum de Precificação de Serviços Contábeis foi uma iniciativa do Sescap Paraná. Mas a FENACOM pretende criar um fórum nacional que deve ser realizado paralelo à 16ª Conescap. Este seminário, na verdade, é um lançamento inicial, é um lançamento oficial de uma campanha que a gente pretende fazer a nível de Brasil, inclusive já determinando, talvez, uma comissão nacional, com a participação desses sindicatos que acabaram de apresentar os seus cases, com a coordenação da FENACOM, até porque nós já tínhamos como ideia de, durante a Conescap, que, aliás, faço aqui um pequeno comercial, de 11 a 13 de novembro, em Recife, nós estaremos realizando a maior convenção de empresas de serviços do Brasil, onde nós pretendemos ter um painel a respeito desse assunto. Então, esse é o protótipo do lançamento desse desafio. Você saber quanto você cobra, a forma que você cobra, a maneira que você cobra, que tipo de serviço, essa forma que é feita hoje, o cara chega lá e diz, olha, eu tenho cinco funcionários, não faço isso, 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 o teu funcionário é tanto. Você nem sabe se está certo, se está errado. Você prejulga alguma coisa. Depois você pega e começa a fazer e vê que aquele preço que você deu não era bem aquilo que você imaginou. Então, nós vamos começar a trabalhar muito em cima disso, fazer com que nós tenhamos, como comércio e indústria, sabemos o quanto custa aquele produto. Essa profissão, ela tem como tradição cobrar os honorários contábeis e nada mais além disso. E hoje em dia, com toda essa tecnologia, com todas essas obrigações acessórias, com essa quantidade grande de integração de dados com o governo, isso não é mais possível. Não tem como quantificar de uma forma fixa. Então, o empresário contábil, ele tem esse desafio, além de toda a questão contábil, além de todas essas mudanças e também do investimento em tecnologia, é necessário passar para uma reformulação da cobrança dos seus serviços. Trabalhando como consultores, trabalhando com essa nova forma de arrecadação, como empresas de tecnologia já fazem há muito tempo. O que a gente faz de diferente hoje é tentar fazer com que os nossos associados, os nossos filiados, as empresas de serviços contábeis do Estado possam estar junto ao seu cliente e hoje analisar mais precisamente qual é a qualidade, qual é a efetividade do serviço que aquele cliente dá a esse escritório contábil. Saindo daquilo que nós tínhamos no passado de só fazer lançamentos contábeis. Hoje você tem que estar ali dando uma assessoria, uma consultoria, para que o cliente, o prestador de serviço, o empresário, possa desenvolver de uma melhor forma, com mais informações, o seu trabalho. Na minha empresa, eu tenho alguns critérios, eu uso algumas dessas ferramentas que acabaram de ser colocadas aqui, como por exemplo o grau de risco, a quantidade de lançamentos, a quantidade de atendimento que o cliente exige, a sua relação com os seus fornecedores e com os seus clientes, isso é a quantidade de fornecedores, a quantidade de clientes que ele tem, enfim, uma série de critérios que a gente utiliza. Mas eu hoje vim aqui também aprender e muito mais do que eu posso aplicar na minha empresa. Com certeza, muita coisa vai mudar. Tentativas de acertos nessas composições apresentadas, cada uma com uma metodologia diferente, mas todas de muito bom conteúdo. Então, a gente já sai daqui com a mente bem oriçada, digamos assim, para realmente começar a fazer um trabalho, não somente nas nossas empresas, mas no SESCAP Pernambuco, levando essas sugestões para que orientem todos os empresários contábeis. O Rio Grande do Sul, ele debate muito esse assunto. Por dois anos, nós circulamos todo o Estado, o SESCAP Rio Grande do Sul circulou todo o Estado, fazendo um talk show, demonstrando práticas de gestão voltada à parte de custo e de precificação. Agora, recentemente, nós fechamos convênios com uma empresa de controle de tempo, justamente para tentar massificar e dar praticamente gratuito aos escritórios menores para eles chegarem as informações e assim elevar o padrão dos honorários contábeis. Precisamos ser mais gestores, mais empresários e menos técnicos. É que haja uma maior conscientização com o profissional contábil, que passe a agregar valor aos seus serviços, conhecendo melhor, estudando melhor os seus custos, conhecendo melhor as suas responsabilidades junto ao cliente, para que não passe um preço de valor aquém do que deveria ser para que ele possa se manter qualificado na área de prestação de serviços contábeis. Hoje, a gente percebe que a maioria dos empresários contábeis, eles levam em consideração na hora de formar, eles não conseguem formar o seu preço e fazem o quê? Simplesmente se nivelam pela concorrência. E nós precisamos mudar isso. A formação de preço de serviços contábeis, ela é urgente e precisa ser tratada com maior eficiência. Percebe-se que o tempo ele é precioso e cada vez mais custoso. O profissional que nos acessora, que nos atende, que a gente contrata e se paga por eles é muito caro. O treinamento deles é caro, a própria tributação que se paga em cima de uma folha de pagamento é muito cara. O custo é alto e o preço da hora acaba se tornando muito caro. Mesmo o preço do profissional, o contador, o gestor, também tem um preço alto pelo trabalho que desenvolve. E tudo isso tem que ser levado em consideração. O tempo, ele está escasso. Então, isso, a gente precisa avaliar com minúcia. Aplausos 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 Aplausos